...as três minutos, olha, na zona sudeste da capital, uma árvore caiu na madrugada, nesta madrugada, depois de uma forte chuva. A repórter Três Oliveira está ao vivo no local e tem as informações. Cadê a Três? Ô Três, muito obrigado mais uma vez pelo ar da sua graça e do seu profissionalismo. Você está na zona sudeste da capital, nas proximidades do bairro Itararé, é isso? Bom dia, atualiza, está contigo. É isso, Marcos. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu estou exatamente na rua Doutor Pedro Teixeira, próxima, que é o latinho da linha Férrea, nas proximidades da Horta Comunitária Renascença, região do Grande de Seu. É isso mesmo, Marcos. Nesta madrugada, na capital, houve o registro de uma forte chuva dentro do alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, de chuvas intensas. E sempre que isso ocorre na capital, esse é o cenário que a gente encontra no dia seguinte, né? Uma grande árvore caiu aqui nessa rua, a rua Doutor Pedro Teixeira, e obstruiu completamente esta rua. E é uma rua de acesso a outros bairros, aqui a outras regiões do Grande de Seu. Muitas pessoas, inclusive, já estão retornando. Chegam aqui nesse local, encontram essa árvore nesse estado e precisam fazer esse retorno. Então, de imediato, a gente já orienta a população para tomar esse cuidado, evitar essa rua, a rua Doutor Pedro Teixeira, nas proximidades aqui da linha Férrea, por conta disso. A gente observa que a força da chuva e os fortes ventos, ventos aí de 40 a 60 km por hora, que foram registrados, resultou nessa situação. A árvore acabou sendo arrancada aí pela raiz. É uma árvore de um porte muito grande, uma árvore grande, e a gente percebe essa força da chuva, essa força dos ventos, né? Que causou uma situação como essa. Isso é comum na capital durante esse período. Por isso que é interessante a gente orientar a população que, ao sair de casa, sempre que houve esse registro de chuva durante a madrugada, tomar um cuidado maior com as vias, porque pode acabar encontrando pelo caminho uma situação como essa, e pode até gerar aí um acidente. Então, a gente já aproveita para alertar a população sobre a pista molhada, o risco de descargas elétricas e a queda de árvores e galhos também, que acabam obstruindo ruas como essa de grande acesso. Inclusive, a gente aproveita também para orientar a população sobre a poda de árvores e o corte de árvores, que é interessante, principalmente nesse período chuvoso, né? Nesse período aqui na capital. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Equatorial Piauí, lançaram recentemente uma campanha. A campanha Plante Cuidado e Colha Segurança. Cuidar das árvores é compromisso de todos. Uma ação que busca conscientizar a população sobre essa situação. A capital tem, sim, esse histórico, esse marco de muitas árvores. Na Cidade Verde, a gente conhece bem. E nessa situação, é interessante orientar que quando existe uma árvore de um grande porte como esse, próximo a uma rede elétrica, é preciso solicitar a Equatorial Piauí para fazer a poda dessa árvore. Já se essa árvore estiver em via pública, é interessante solicitar à Prefeitura. Com relação a árvores dentro de casa, no seu próprio terreno, o dono, o proprietário precisa fazer, ter esse cuidado com esse tipo de árvore. Então, Marcos, fica aqui esse alerta à população. A rua Doutor Pedro Teixeira, ao lado da linha Ferra, nas proximidades da Horta Comunitária, Renascença, região do Grande Disseu, a rua está completamente obstruída por conta dessa grande árvore que caiu nessa forte chuva registrada na capital na madrugada de ontem. E a previsão para os próximos dias é de mais chuva, viu, Marcos? Então, é interessante reforçar os cuidados para quem vai seguir trafegando nesse feriadão antecipado do dia do Piauí e ao longo do final de semana. A gente bem sabe que é lockdown em toda a capital, em todo o estado. Essas suas informações é com você aí no estúdio. O Trense, se possível, eu queria que você pedisse para o nosso repórter cinematográfico Cândido Medrado que deixe as imagens, portanto, dessa árvore que acabou caindo nas primeiras horas da madrugada de hoje durante a forte chuva que caiu na nossa capital. É um cenário recorrente, principalmente em época de chuva. E esse, para você que está chegando agora, para você que está fechando agora aqui com balanço, olha, região do Grande de Seu, nas proximidades do bairro do Parque Itararé, é uma via, está lá, dá para a gente acompanhar agora? Dá para mostrar lá, Cândido? Alguns motociclistas têm que passar por cima da calçada. Quem vem sentido centro da capital, quem segue sentido centro da capital, conduzindo veículos, tem que naturalmente procurar uma via alternativa para acessar, portanto, a avenida principal, a avenida das hortas. Enfim, nós estamos, são que horas? Sete horas, oito minutos, muita gente ainda em casa. Claro que nós vivemos hoje um dia de lockdown, mas muita gente vai ter que sair de casa para realizar as suas funções. É natural, algumas pessoas que atuam no serviço essencial. Então é prestação de serviço. Mostrar para você agora essa árvore caída nesta via, uma das principais vias de acesso da zona sudeste da capital, e que liga o Parque Tararé, o Grande de Seu, aos bairros ali na região de Todos os Santos, do Renascença. Está aí o condutor, teve que fazer o retorno, portanto, ainda não há nenhuma autoridade de trânsito no local, mas eu acredito que nas próximas horas, o S-Trans, as demais autoridades de trânsito estarão aí, portanto, orientando.